Salve galera, aqui é o prof. Rafa Dora de Geografia e hoje a gente vai responder as questões de Ciências Humanas da Geografia do Enem do ano de 2022, Caderno Rosa. A questão de agora é a questão 47. Ela tem um texto que diz o seguinte, o povo Kambêba é um povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu e uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas e que o rio tem fundamental importância, diz a Márcia Vainakambêba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio e em silêncio e antes que tomasse para si a palavra, ela era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de certas duas horas ao ouvir as águas dos sorimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivências, que o meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio, certo? E aí depois nós temos a questão que pergunta para vocês o seguinte. Pelo descrito no texto, o povo Kambêba tem o rio como um ou uma, certo? Então, de cara a gente consegue notar nesse texto que tem uma certa ideia de afetividade com o rio, né? Considerando o rio como algo, inclusive, parte do povo e não uma visão mais como se ele fosse um recurso natural, como se dele se extraísse alguma coisa, certo? Isso é importante fazer essa distinção desde o começo. A alternativa diz, a alternativa A diz, objeto tombado e museográfico, tá? Não seria o caso, nós não estamos enxergando aqui uma, alguma ideia de museu ou de que isso está guardado em algum lugar. É basicamente uma vivência desse povo, né? B, herança religiosa e sacralizada. Bom, não se fala em religião, ao invés de, não se fala em região mesmo que se fale ali numa sabedoria, né? E ela não está sacralizada, né? C, cenário bucólico e paisagístico, né? Não seria o caso, ela até mesmo entra em contato com o rio, né? Não é algo como se fosse uma paisagem estanque naquele momento, né? D, riqueza individual e efêmera. Bom, ele fala em vários momentos ali no texto sobre o rio ser algo importante para a tribo, né? Para o povo inteiro. Então, não se trataria de uma riqueza individual e sim coletiva. Então, sobraria a E, né? Que diz que é um patrimônio cultural e afetivo. E essa ideia nos traz muito o conceito de lugar na geografia, que é um lugar de existência. Ou seja, esse povo, ele existe justamente porque veio da água, né? Veio das gotículas da água que vieram de algum lugar e acabaram formando, então, esse rio, que até hoje carrega uma afetividade muito grande para esse povo. Eles pertencem, de certa forma, ao rio e o rio é algo importante para a existência que eles têm, certo? Então, a questão número 47, a resposta certa é a E, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.